Começa melhor e consegue 5 escanteios nos 10 primeiros minutos. Neste mesmo tempo, o Coritiba recua 6 vezes a bola para o goleiro Rafael, conseguindo esfriar o Flamengo e equilibrar o jogo. Atenção que nessa jogada está começando o primeiro gol. Júnior recebe de tostão e faz o passe. Oswaldo aparece para marcar. Acompanhe de outro ângulo o toque rápido de Oswaldo aos 31 minutos de jogo. A resposta vem 6 minutos depois. Rafael trabalha bem, mas o ataque do Flamengo se arma de novo. Bola para Zico que tenta de calcanhar e depois aproveita a rebatida do zagueiro Everaldo. Veja de novo o gol de Zico, premiando a boa participação dele no jogo. 1 a 1. Segundo tempo agora. Xande cruza da direita e Bebeto aparece para fazer 2 a 1 Flamengo. Por trás do gol você confere de novo a boa colocação de Bebeto no lance. O Coritiba não se desarruma e cresce de novo com toques precisos como este para Tostão, que cagar com Zé Carlos manda na trave. Azar de Tostão. O Coritiba pressionando. Zé Carlos defende o chute de Oswaldo. De tanto insistir o Coritiba consegue. E Dionísio cruza, Júnior disputa com Delacira. Bola bate no jogador do Flamengo e a mesma trave que tinha atrapalhado agora ajuda Tostão. Este gol de Tostão define o placar em 2 a 2 num jogo cheio de emoção, mas o herói ainda está para aparecer. Decisão nos pênaltis. Zico bate no canto direito e Rafael defende. Agora Lúvanor batendo no canto esquerdo. Outra defesa de Rafael. Zé Carlos também faz a parte dele defendendo este pênalti de Sanabria e este de Carlos Alberto. Normalmente o goleiro só cobra pênalti em último caso. Desta vez é diferente. Quinta cobrança para o Coritiba. Os times estão empatados. Rafael bate com segurança, não dando a mínima chance para Zé Carlos. Chega a vez de Zinho do Flamengo e Rafael conta com a sorte. O Coritiba de Rafael vence nos pênaltis por 3 a 2.